Olá meninas, tudo bem com vocês? Andei um pouco sumida, é verdade, mas agora eu vou tentar me organizar, tá? Eu tô com as ideias pra fazer algumas resenhas, algumas resenhas pra vocês, tá? De uns produtinhos que eu tô usando e eu quero que vocês fiquem sabendo, tenham a minha opinião, tá bom? Como eu já estou de cara lavada, eu vou fazer o Ignore, essa mão aqui suja, eu vou fazer a resenha dessa base aqui da Mary Kay, ó. Eu tô gostando bastante dela, porque ela tem o efeito mate, o acabamento dela também é perfeito, não tenho o que falar dela, tá? E você aplicando uniforme na sua pele, de uma maneira uniforme, tudo certinho, vai ter acabamento mate e sem perfeições, tá bom? Essa base é pra pele mista a oleosa, que você tem, pra você que tem a pele mista, você pode usar, você que tem a pele oleosa, pode usar, tá? Sem problema. Ela é bem sequinha, transfere bem pouco, tá? Ao contrário de outras bases que eu já usei, que transferem muito. Até quando eu saio com o meu filho e ele tá com camisa branca, eu fico até receosa de usar, porque quando ele encosta assim em mim, quando ele se afasta, eu já percebo que na camisetinha dele tá de base e tudo, na roupa dele fica feio, tá bom? Até no celular mesmo, quando você coloca no ouvido, já vem a grande diferença, que não transfere tanto como as outras, tá bom? Vamos lá. Eu vou passar ela na minha pele pra vocês verem. Ó, grave bem, viu? Tô sem nada. Tô com várias manchinhas na pele. E eu vou passar ela com esse pincel aqui, ó, o Kabuki da Matrilã, tá? Esse é o Kabuki chanfrado, ó. E ela, esse, a embalagem dela é muito bonitinha, porque, não sei se vai dar pra ver, é, tem vários brilhinhos, ó, em toda a embalagem dela, da base. A minha cor é a bronze 4, a cor sempre fica aqui em cima, ó. bronze 4, tá? Então, ela é assim. Aí você vai colocar no pincel ou direto no rosto. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Ela tem um custo de R$62, tá? Ah, é cara? É. No tempo de hoje, tá um pouco salgadinho o valor. Mas, gente, não adianta vocês comprarem uma base barata e não ficar legal, não deixar sua pele do jeito que você quer. E depois você tá querer reclamar, entendeu? Porque foi a escolha que você fez. Então, é melhor você gastar um pouco mais e ficar satisfeita do que você gastar bem pouco e não ficar satisfeita e não agradar o seu gosto. Então, você pensar que ia ficar um jeito e não ficar. Tá, ó. Coloca só. Pronto, ó. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês verem. Ela cobre bastante. Olha, lembra que eu tava com algumas manchinhas aqui. Aqui é uma espinha. Tá? Ela cobre bastante, gente. Vocês não têm noção. Vale a pena, sim. E já aproveitando o que eu tô falando dos produtos da Mary Kay, eu vou falar desse pó aqui, ó. Esse pó é o pó mineral, tá? Ele, a embalagem dele é bem linda. Aqui dentro é o pó, tá? Ele é um pó solto. Então, você abre ele, aí ele vai tá assim. Ele tem um mecanismo aqui que fecha, ó. Ele roda e ele abre, tá? Tem um pouquinho de pó aqui. Essa cor minha é a bronze 2. Ó, bronze 2. Ele, se eu não me engano, foi 60 reais. Não lembro. Eu vou passar ele só pra dar uma selada com esse pincel aqui da Natura pra pó, tá? Pronto. Essa foi nossa resenha de hoje, tá? Dos produtos... Dois produtos que eu tô usando da Mary Kay e tô gostando. Eu experimentei o primer também e eu gostei muito. Eu vou comprar ele. Que ele é siliconado, tá? E ele deixa a pele bem aveludada. Perfeito. Então, eu vou adquirir ele também. E eu recomendo tanto a base... Tanto a base como o pó. É um investimento... É, mas é um investimento que vale a pena. Então, pra ficar bonita, é melhor gastar e ficar bonita e satisfeita do que comprar uma coisa barata e não ficar satisfeita como já aconteceu várias vezes comigo, tá? Você sabe que o barato sai caro. É alguma coisa assim. Tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o meu sumiço, tá? Mas já voltei com um cantinho novo, ó. E vai ter várias resenhas aqui no canal, tá? Se inscreve aqui. Dá um gostei. Compartilha pra suas amigas verem essas resenhas. Se elas estão com dúvida de comprar uma base da Mary Kay. Pode mostrar elas, tá? Tanto a base como o pó. Vale a pena sim. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!